Boa tarde pessoal, bem-vindos mais uma vez aí ao canal Motor Mania Oficial. O Daniel hoje aqui trazendo um novo conteúdo para o canal, um novo vídeo para vocês pessoal. Ok? Gente, quem não for inscrito ainda no Motor Mania Oficial, se inscreva aí. O canal está bem bacana, crescendo aí a cada dia com a ajuda de vocês. Tá jóia gente? E ative aí o sininho das notificações para que vocês possam ficar sempre por dentro cada vez que um novo vídeo for postado. E se você já puder deixar um joinha para a gente aí no vídeo, é de graça galera, é de graça. Ajuda bastante o canal, ajuda o YouTube a divulgar o nosso conteúdo. Tá bom? E eu desde já agradeço. Ok pessoal? Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa Hyundai Tucson 2022. E vamos passar alguns detalhes desse carro aqui para vocês. Então é isso aí, bora para o vídeo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa Tucson. E a gente começa aqui, como sempre de costume, aqui na parte da frente do carro. Uma frente aqui, bem bacana, aqui com farol aqui dianteiro, todo em LED. Aqui na parte de cima, que vocês estão podendo ver aqui, essa assinatura toda aqui em DLR. Aqui toda essa iluminação aqui em LED. Aqui na parte de baixo, aqui, o farol de neblina. Uma mudurinha aqui, que envolve o farol de neblina, aqui em preto brilhante. Aqui, detalhe da grade da Tucson, vem aqui em duas cores, em preto. E esse cromado com o símbolo da Hyundai aqui ao centro. Aqui uma visão um pouco mais ampla, para vocês terem uma noção de como é a frente total desse carro aqui. Ok, gente? Vamos continuar aqui. Aqui ela traz aqui em volta dos paralamas, aqui na parte de baixo das portas. Todo esse aplique aqui em preto fosco. Ok? A retrovisor aqui na cor do carro, da carroceria, com o repetidor de seta. Aqui todo esse frisinho cromado aqui. Acompanhando aqui toda a lateral do carro, juntamente com as maçanetas também, na cor cromada. Parte aqui de teto, vou mostrar para vocês. Ela traz aqui um rack em preto brilhante. Essa versão aqui traz também um teto solar e uma anteninha aqui, em formato barbatana. Aqui, um aerofóliozinho também na cor do carro, com o brake light aqui, integrado ao aerofólio. Parte aqui de lanterna traseira, também tudo em LED. Uma lanterna aqui bem bonita. Aqui o nome do modelo Tuxon. Embleminha aqui da Hyundai ao centro. E aqui, a motorização, que é o turbo GDI. Tá? Esse carro aqui, ele é representado aqui no Brasil pela CAOA. Mostrar agora a parte para vocês. De porta-mala desse carro. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Pegar a chave aqui para abrir o porta-mala para vocês. A Tuxon traz aqui uma chave presencial, como eu vou mostrar aqui para vocês. Uma chave aqui muito bonita. Ok? O porta-mala você abre aqui, apertando aqui um clique. E você espera. Aí ele abre de forma automática, tá, pessoal? Você não precisa apertar nenhum botãozinho aqui na parte do porta-mala, como os demais carros aí que a gente conhece. Porta-mala aqui com espaço bem bacana, tá? Acabamento aqui Hyundai aqui muito top. Muito show de bola mesmo. Primeira linha. Aqui, ó, tudo forradinho. Aqui na parte de baixo, aqui a gente tem a parte de estepe que não é de uso temporário, tá? É uma roda igual aos demais do carro. Aqui tudo forradinho. Aqui a Tuxon também traz esse tampão que você pode deixar ele aqui fechado. Ou você pode deixar ele recolhido, que vai te proporcionar aí um espaço maior no porta-mala, que já é de cara bem grande aqui. Para você fechar o porta-mala, você vem aqui nesse botãozinho aqui, no próprio porta-mala, e você aperta aqui uma vez. Ele vai fechar também de forma automática, como vocês estão podendo ver aqui, ó. Ok, galera? Agora eu vou mostrar para vocês aqui a parte interna desse carro. Acabamento aqui, primeiríssima linha. Tá? Aqui a gente tem um plastiquinho e aqui um couro, numa cor aqui cinza, mais escura. Aqui a gente tem a parte de alto-falante. Aqui nós temos porta-objetos com porta-copo. Parte aqui de estofamento do Tuxon, tudo em couro, tá? Uma cor aqui, um cinza mais escuro. Estofamento aqui bem bonito. Aqui a gente tem o bom e velho conhecido Descansa Abraço, com dois porta-garrafinhas aqui para você colocar. Parte aqui traseira, a gente tem aqui, em ambos os bancos, porta-revista para os dois bancos. Um espaço aqui muito bom, tá? Entre as pernas, para quem viaja aqui atrás. Aqui a gente tem uma saída aqui de ar-condicionado, para quem também senta aqui no banco de trás. Parte aqui de teto, tudo muito completinho. Ó, alcinha PQP para todos os ocupantes, menos para o motorista. Aqui a gente pode ver aqui o teto solar. Tá? Aqui a gente tem as luzes de cortesia dos dois lados, que também são em LED. Uma luz branquinha aqui, muito agradável. Ok? Cinto de três pontos para todos os ocupantes aqui do banco de trás. Regulagem aqui, de distância do banco também, de forma manual. Aqui na soleira de porta, o nome Tuxo. Parte da frente aqui também. Esse carro traz aqui uma luzinha de cortesia, aqui na cor vermelha. Aqui a parte de comando dos vidros, retrovisor. Tá um retrovisor com rebatimento. Ó, vou mostrar para vocês. Vocês apertam esse botãozinho. Ele tem aqui o rebatimento, tá? Compartimento aqui também, um porta-objetos com porta-garrafinha. Parte aqui dos bancos dianteiros. A gente tem as regulagens de forma elétrica dos bancos. Banco aqui também, um desenho bem bacana, tudo em couro. Como vocês estão podendo ver aqui. Aqui a gente tem um descansa-abraço. Lembrando que esse carro é automático. Então a gente tem aqui um porta-objetos com uma caixinha que você pode remover. E ele tem aqui um compartimento aqui todo forrado. E se você quiser pôr a caixinha, a caixinha ela fica aqui. Não vai te atrapalhar em nada, tá? Aqui tudo em couro. Aqui a gente tem o auxiliar aqui de rampa. O freio de mão desse carro, ele é eletrônico. Aqui a gente tem mais dois porta-garrafinhas e mais um porta-objetos aqui. E aqui, a gente tem aqui um carregador de celular por indução. Ok, gente? Na parte de baixo aqui, mais duas tomadinhas 12 volts e mais uma tomadinha USB. Câmbio desse carro automático, como eu já falei para vocês, aqui a alavanca dele de câmbio. Você pode usar para a esquerda aqui, ele é da forma manual. Parte aqui de controle de mídia, controle aqui do ar-condicionado, todas as suas configurações. Vidro térmico, ok? Aquecimento dos bancos, esse carro também disponibiliza. E aqui na parte de cima, a gente tem a central multimídia aqui, integrada ao painel da Tucson. Ok? Controle de volume, de estação de rádio, tudo aqui com acesso muito fácil às mãos. Parte aqui de painel, ele também vem nessa cor toda cinza. Tá? O volante aqui do Tucson, ele é um volante aqui muito bonito, revestido aqui em couro, totalmente multifuncional, com suas configurações de áudio. E aqui, piloto automático, limitador de velocidade. Aqui a gente tem um acabamento também num grafite brilhante. Aqui a parte de painel da Tucson, a gente tem aqui do lado esquerdo o contagiros e o marcador de temperatura. E do lado direito, a gente tem o velocímetro e o marcador de combustível. E ao centro, o computador de bordo. Ok, pessoal? Mostrando aqui na parte de baixo, esse carro, ele tem o freio de mão aqui. Como esse carro é um carro produzido para os Estados Unidos, ele tem aqui o freio de mão no pé também. Você aperta aqui, você trava o freio de mão e você solta depois ali no console. Ok? Então esse aqui é o freio de mão do carro. Aqui a gente tem a abertura do capô. Tá? Que eu vou também mostrar a parte mecânica para vocês. Esse carro aqui, ele está calçado aqui também com rodas de liga leve. Com esse desenho que vocês estão vendo aqui em dois tons. Uma roda aro 18. Mostrando aqui agora a parte mecânica para vocês. Esse carro, esse carro, ele vem equipado com motor 1.6 turbo GDI. Traz aqui uma manta acústica aqui. Um desenho, um acabamento muito bonito. Aqui a parte de mecânica. Parte aqui de filtro, bateria. Mostrando aqui em detalhes para vocês. Aqui a parte da turbina do carro. Tudo aqui em detalhes. Acabamento Hyundai aqui, excelente. E aqui uma visão ampla do motor para vocês terem uma ideia da mecânica desse carro. Ok, pessoal? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo de hoje. Tá? Mostrando aqui um pouco dessa Tuxon para vocês. Tá? E o preço desse modelo hoje, ele está em R$ 223.990. Essa, exatamente essa que vocês estão vendo aqui. Tá joia, galera? Se tiverem alguma dúvida ou quiserem vir conhecer o carro, procurem aqui a Kaoa Sherry. Tá? E a Hyundai aqui na Rodovia Raposo Tavares. Que é nossa parceira do canal. Tá bom? Procure um dos vendedores aqui, que o atendimento aqui é excepcional. Tá certo, galera? Obrigado pela visita aí mais uma vez. E até o próximo.